Vincenzo, o dorama que chegou em menos de duas semanas e já tá dando o que falar. É sobre ele que a gente vai conversar hoje. Fala, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Gisela, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês esse dorama que já chegou com tudo, o novo dorama da TVN, Vincenzo, que está substituindo o dorama Mr. Queen. Hoje nós vamos comentar aí os principais acontecimentos dos últimos episódios. Antes da gente conversar sobre esse dorama, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não está inscrito. Se inscreve para você ficar por dentro de tudo o que está rolando no mundo dos doramas. E na semana que vem vai ter a estreia de Love Alarm, então se inscreve aqui, porque a gente vai acompanhar juntos aqui esse dorama. Se inscreve para você não perder os vídeos aí sobre a segunda temporada do dorama, beleza? O dorama começa nos introduzindo na história de Vincenzo enquanto ele estava na Itália e do porquê ele saiu da Itália rumo à Coreia, dos objetivos dele na Coreia e todo o mistério que envolve o Gangnam Plaza, toda a riqueza que está naquele edifício. E aí ele acaba perdendo o edifício nos primeiros episódios, então ele se une ao advogado Cheung-ho para tentar recuperar o prédio. E aí eles acabam descobrindo alguns segredos obscuros que envolvem a nova produção, o novo medicamento que a Baby Farmacêutica está produzindo, que contém alguns elementos que fazem com que as pessoas se tornem cada vez mais viciadas em narcóticos e assim as pessoas fiquem independentes, cada vez mais dependentes da empresa da farmacêutica. O Vincenzo e o advogado, eles acabam sendo uma ameaça para a empresa, para a Baby Farmacêutica, então eles começam a perseguir os dois e provocam um atentado, onde o advogado acaba morrendo, o Vincenzo acaba ficando em estado grave, mas sobrevive ao atentado. Após a morte do pai, a Young Chai-yoo, ela se desliga de tudo que envolve a Baby Farmacêutica e busca respostas, busca encontrar o que ocasionou a morte do pai e também ela está em busca de vingança, mas sozinha ela não consegue muita coisa e ela convence o Vincenzo a deixar ela participar do plano dele contra a Baby Farmacêutica, que já não é só um plano para recuperar o edifício, já que ele acaba descobrindo que o advogado Chai-yoo também tentou ajudar a mãe dele, que foi presa justamente, ali a gente já começa a descobrir um pouco do passado, da história do Vincenzo, a mãe dele foi acusada justamente, ela está presa, e o advogado Chai-yoo foi uma das pessoas que tentou ajudá-la. Então, os motivos do Vincenzo não passam a ser mais só pelo edifício, mas também para vingar a morte do amigo. O advogado Chai-yoo, ele era uma pessoa muito querida, ele ajudou diversas pessoas, então o Vincenzo acaba se reunindo, se unindo a todas essas pessoas para causar uma grande explosão na Baby Farmacêutica, destruindo todos aqueles produtos obscuros que eles estavam produzindo, e aí eu pensei, nossa, o Dorama acabou, eles já conseguiram fazer a vingança deles, já conseguiram ter a vingança deles, estava com um clima mesmo de final no Dorama, mas aí mostrou o dono, é claro que eles não iriam acabar o Dorama no quarto episódio, aí mostrou o dono da Baby Farmacêutica com os olhos pegando fogo, com sede de vingança, vendo ali toda aquela explosão, vendo todo aquele fogo na empresa dele, e olha, gente, vai ser uma briga muito boa desses dois aí, né, o Dorama está sendo maravilhoso, nos primeiros episódios aí já contagiou todo mundo, já está fazendo muito sucesso, e a TVN está de parabéns, gente, parabéns mesmo, após o Mr. Queen, um Dorama maravilhoso, ela nos traz esse outro Dorama Vincenzo. Bom, gente, por hoje aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e comenta aqui pra mim o que você está achando de Vincenzo, se você está assistindo esse Dorama, ele está disponível no Dramas Fansub e no Netflix, e também, gente, se você não está inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, porque eu vou trazer vídeos aí falando dos episódios, comentando dos episódios de Vincenzo semanalmente, e também na semana que vem vai ter série Love Alarm, eu acredito que os episódios vão ser liberados todos de uma vez, né, assim como são a maioria das séries da Netflix são, então eu vou maratonar, né, se eles liberarem de uma vez, eu vou maratonar e vou trazer aqui pra vocês o veredito do Dorama, então se inscreve pra você não perder esse veredito. E além de Vincenzo, o Love Alarm vai ter vídeos aqui também sobre Sinsifus, The Myth, o novo Dorama da Park Chin-Hee, o novo Dorama do Dissoko aqui em São Ryun, The River When the Moon Rises, também vou acompanhar ele aqui com vocês, então se inscreve pra você não perder nenhum desses vídeos. E também deixa um like aí, né, ajuda a expandir o canal, e me siga lá no Instagram, no roubaquedramacá. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!